Saudações ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 171 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa atração com as presenças de Luana Marino e Felipe Leite. Na produção, Pedro Prado continua no comando com a gente. Esperamos que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3. Ouçam o Padocast até o fim e aí vocês põem direto para o feed dos nossos parceiros da Central 3. Os podcasts deles, como este que vocês estão escutando agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e é só escolher o tema e correr para o abraço. Samba, política, futebol, história, tem de tudo por lá. Bom, semana passada a gente fez um episódio caprichado falando do bicampeonato de Max Verstappen, projetando a carreira do piloto, tudo mais na vida e obra de Verstappen em 2022 e além. Se você perdeu, depois vai no nosso feed e confira que ficou bem bacana. Hoje a gente fala de novo da Red Bull, mas a ótica vai ser diferente. A equipe austríaca fechou a conta do Mundial de Construtores de forma acachapante. Mais do que encerrar um jejum que vinha desde 2013, acabou com uma série absurda de oito títulos seguidos da Mercedes. Hoje a gente vai falar disso, hein? Do fim da série invicta da Mercedes, do fim da maior hegemonia de todos os tempos da Fórmula 1 e tentar entender se é o início de novos tempos, agora com regulamento mexido e a Red Bull no poder. Luana Marino, começo com você, me dando o meu bom dia, boa tarde, boa noite e me responda, Lu, qual o tamanho da conquista desse título da Red Bull? Olá, Gá, tudo bom? Felipe com a gente também, Pedrinho na produção, todos que estão nos ouvindo nesse momento. É uma baita de uma conquista, até pelo que você já falou na introdução, é a primeira vez dentro dessa era híbrida que o título de construtores não vai para a Mercedes, então isso é um grande significado. Vale também destacar que houve uma mudança de regulamento esse ano, então eu acredito também que a Red Bull sai em vantagem frente às outras equipes, por conta dela ter acertado o seu projeto, dela ter entendido muito bem esse conceito do efeito solo, essa volta do efeito solo, então eu acredito que seja isso. Só por ela já ter quebrado essa hegemonia da Mercedes, é uma baita de uma conquista e eu acho que a gente sim, a gente pode estar diante de, quem sabe, né, uma nova era aí na Fórmula 1 com a Red Bull novamente ditando o ritmo na temporada. Muito bem, a gente vai descobrir então se estaremos diante de uma nova era, vamos colocar elementos aqui também para fomentar o debate. Fê, dou meu bom dia, boa tarde, boa noite para você. Me diga, tamanho da conquista da Red Bull. Bom dia, boa tarde, boa noite, Galo, Pedro Prado na produção, nosso Souza. Galo, é enorme, acho que a conquista da Red Bull é enorme, tanto para a Fórmula 1 em si, como a Lu bem pontuou, quanto para a própria equipe Red Bull. A gente está falando de um time que venceu quatro campeonatos seguidos, de 2010 a 2013, e que depois ficou oito temporadas assistindo a Mercedes levar absolutamente tudo, com exceção do Mundial de Pilotos de 2021, claro. E sempre acompanhando as conquistas de perto, porque a Red Bull conseguiu manter a regularidade de ser um dos times do pelotão da frente. Uns anos mais, como propriamente falando de 2021, uns anos menos, como em 2015. Eu acho que é um título muito significativo para o esporte em si também, porque evidentemente coloca uma pedra nesse período muito grande de domínio da Mercedes na era híbrida da Fórmula 1, como a Lu pontuou. Então é uma baita conquista, eu acho que vai ser uma das que a gente vai lembrar por um bom tempo. A Red Bull, que em 2022, colocou uma pedra aí nessa era Mercedes na Fórmula 1, Galo. Muito bem, agora a gente vai tentar entender essa conquista, também os desdobramentos dela, o que isso quer dizer para o futuro, porque já antecipando aqui o roteiro, a gente vai falar obviamente do domínio da Red Bull e de que foi um domínio no primeiro ano de um regulamento, isso é muito significativo, porque pode indicar novos parâmetros na categoria, mas a Red Bull está no meio de um processo levemente delicado com a FIA sobre teto de gastos, então vamos discutir sobre isso também. Lu, vamos lá, a Red Bull terminou o ano com o melhor carro, isso terminou o ano não, porque o ano não acabou, mas vai terminar o ano com o melhor carro, isso é indiscutível, mas quando você sente que isso aconteceu? Porque a Ferrari até outro dia era muito forte em performance, não era? Sim, sim, verdade. Então, eu acho que isso aconteceu quando quem passou a ter os problemas de confiabilidade foi a Ferrari, porque no início da temporada, principalmente ali, a gente teve o Bahrein, depois a Arábia Saudita e a Austrália, que foi quando nós percebemos que sim, haveria, no caso, uma disputa entre Red Bull e Ferrari, porém, a Ferrari com clara vantagem por conta dos problemas de confiabilidade da Red Bull, o Verstappen teve duas quebras nesse início e a Ferrari conseguiu se aproveitar muito bem, não só porque a Red Bull quebrou e ela acabou se valendo disso, mas porque sempre teve, desde o início, um carro muito forte, um carro capaz de competir contra a Red Bull de igual para igual. Eu acho que a partir do momento que a Ferrari começa a apresentar problemas de confiabilidade, o jogo começou a virar. Isso foi lá na Espanha, quando ela teve aquela quebra de motor, depois ela teve problema no Azerbaijão. E eu não vou nem falar agora dos erros da Ferrari, porque eu acho que não veio ao caso nesse ponto, falando dos carros em si, porque a Ferrari ainda tem, ao meu ver, um carro excelente nas mãos. Ela tem um carro muito forte, mas é claramente hoje um carro muito mais frágil que o carro da Red Bull. O Leclerc, mais uma vez, na corrida passada, teve que trocar componentes de motor. Então, ainda que ele tivesse alguma chance de título, erros à parte, se a gente fosse considerar só problema técnico, problema mecânico, a Ferrari ainda assim, ela teria muita dificuldade do meio em diante na temporada por conta desses problemas, muito maiores que na Red Bull. E aí, Fê? Confiabilidade, evolução, talvez, da Red Bull, especialmente nos domingos. Como é que você analisa essa troca de melhor carro durante o ano e quando que isso aconteceu? Gá, olha, eu entendo plenamente o ponto da Lu, concordo. Eu acho que foi por aí mesmo que a Ferrari deixou de ter o principal trunfo na mão, que era a confiabilidade, que a Red Bull não teve em duas das três primeiras corridas do ano. Mas se eu tivesse que apontar exatamente o momento que eu falei, ok, o RB18 é um carro, em geral, melhor do que a F175, eu diria que foi na Hungria, um pouquinho mais tarde. Porque, vamos lá, pegando as últimas três corridas antes da Hungria, né? As três corridas anteriores. Em Silverstone, na vitória do Sainz, todo aquele que procó de ordem de equipe com o Leclerc, etc e tal, mais a F175 era mais rápida do que a RB18. Apesar dos problemas do Verstappen, que na corrida foram extremamente circunstanciais, passou por cima de detrito da Alfa Tauri. Mas isso não tira o mérito da Ferrari em Silverstone, na Grã-Bretanha. Na Áustria, aí, pra mim, é vitória do Leclerc, poderia ter sido uma dobradinha com o Sainz e o motor dele num pipoca ali no retão. A Ferrari estava muito mais forte do que a Red Bull. Tanto que o Leclerc passou o Verstappen três vezes durante a corrida como se nada. Foram três belíssimas ultrapassagens, inclusive, que virou um ponto de discussão depois da corrida. E nessa época, a gente já levantava que a F175 tinha uma vantagem no miolo do circuito e no gerenciamento de pneus. Na França, que é a corrida posterior, o Leclerc e o Napoli, liderando de maneira até que controlada, o Verstappen ensaiava um ataque, mas o Leclerc estava no domínio das ações quando ele bate sozinho e aí vai tudo por água abaixo. Eu acho que ainda ali, não fosse o erro do Leclerc, que a Ferrari teria vencido aquela corrida em Paul Ricard. E aí, na Hungria, aí sim, na corrida seguinte, tudo foi por água abaixo. Que aí, o grandissíssimo Matias Binotto e seus comandados têm a decisão de colocar pneus duros em uma pista que você não tinha absolutamente nenhuma aderência com o pneu duro. E aí você junta com o fato do Verstappen ter escalado o pelotão, teve problemas na classificação, largou em décimo, venceu a corrida sem maiores problemas, parecia que ele tinha largado na pole position. Para mim, o ponto de virada foi ali. Na Hungria, a Red Bull tinha o melhor carro já. E aí, tudo isso que eu falei, no meu ponto de vista, foi corroborado no GP seguinte, na Bélgica. Que aí, mais uma vez, o Verstappen largou em décimo quarto e aí ele contou também com o Leclerc largando perto dele pelo mesmo tipo de punição e o Leclerc não consegue fazer a corrida que o Verstappen fez. Então, para mim, a virada da chavinha foi a liga, foi na Hungria. Eu concordo com as duas respostas que vocês deram. Acho que a Lu tem razão quando ela fala na parte da confiabilidade, que era um calcanhar de Aquiles da Red Bull no começo e transforma-se depois num calcanhar de Aquiles da Ferrari. Mas eu também estou muito com fé quando ele coloca um gri Bélgica como esses pontos de virada, porque foram duas provas, duas pistas completamente diferentes. Talvez a pista mais seletiva do calendário com a pista de maior velocidade junto com o Monza. E nas duas, o Verstappen ganha largando lá de longe, largando de outro país quase. Então, eu estou nessa linha também. Acho que foi ali que a gente começou a perceber que o RB18 talvez não fosse o melhor antes, mas já estava virando realmente o melhor carro. Já tinha virado o melhor carro naquele ponto. O Lu, pegando esse último ponto aí que a gente falou de performance, qual que é a importância que teve na conquista da Red Bull outros fatores como eficiência, excelência em tática e coisas do tipo que não tivemos na Ferrari, principalmente? Olha, eu acho que veio para somar, na verdade, com o Verstappen. Pegando o gancho pelo que o Fê colocou muito bem, a Red Bull sempre trabalhou na evolução do seu carro, sempre teve coisas ali para melhorar. No início foi a questão da confiabilidade, depois a Red Bull começou a se preocupar muito em como reduzir o peso do seu carro. Então, sempre quando ela buscava uma atualização, ela tentava, de certa forma, diminuir o peso do carro porque ela sabia que isso ia ser muito importante, ia dar a ela um ganho a mais de performance. Então, ela sempre trabalhou na evolução do carro que ela tinha, por mais que fosse a equipe que ali, pelo menos em teoria, a gente analisando, tinha um ótimo carro nas mãos, um carro muito bem nascido nas mãos. Só que a Red Bull, ela tem um diferencial, como você falou, é sobre a questão da tática. A estratégia da Red Bull é muito forte. Eu acho que a Red Bull, ela é aquela equipe que ela reage bem diante de uma situação de corrida. Ao contrário, colocando a Ferrari, porque foi a Ferrari que competiu contra ela durante alguns GPs, pelo menos durante algum tempo, a gente teve um campeonato. Depois a maionese desandou, como dizem. Mas, de qualquer forma, a Red Bull, sempre quando ela se via diante de uma situação em que ela teria de decidir rápido o que fazer, ela era certeira. E essas corridas que o Felipe pontuou, tanto na Hungria quanto na Bélgica, são exemplos perfeitos de como a tática da Red Bull sempre se destacou no grid, não só contra a Ferrari, mas contra as outras equipes também. A Red Bull, ela não tem medo de errar, vamos dizer assim. Ela não tem medo de ousar. Se ela precisar ousar com o Verstappen na liderança, ela vai fazer isso. Acontece um pit stop. Eu vou trazer meu piloto para colocar um pneu novo. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Eu vou trazer o meu piloto para o Xbox, para colocar um pneu novo nele, porque mesmo ele perdendo a posição, ele vai ter chance de recuperar. Ele tem carro para isso, ele é piloto para isso. Eu acho que é muito também a confiança que a Red Bull tem no Verstappen. Porque a gente está falando do Verstappen aqui no programa, porque afinal de contas, foi o Verstappen que conquistou o título de pilotos e a Red Bull agora conquista o título de construtores. Então, eu acredito que seja o grande casamento da Fórmula 1 atual, esse casamento Red Bull e Verstappen. Então, isso me chama muito a minha atenção. A gente viu, por exemplo, na Holanda, uma situação semelhante com a Mercedes, em que a equipe não sabia muito o que fazer, se deveria parar o Hamilton ou não. Não decidiu manter o Hamilton na pista, no pit stop, trouxe o Russell e acabou que o Verstappen não só se defendeu de um, como passou o outro. E o Verstappen tinha parado. A Red Bull chamou o Verstappen aos boxes naquela situação. Então, quer dizer, eu acho que essa corrida especificamente também mostra como a Red Bull, ela sabe reagir muito bem diante de uma situação de pista e não tem medo de parar o Verstappen e envolver o Verstappen na estratégia, mesmo ele sendo líder, mesmo ele sendo o cara que pode ter tudo a perder. Isso é muito confiança. Confiança no trabalho dela e confiança também no que o Verstappen é capaz de fazer na corrida. Concordo também, Lu. Até essa última corrida agora, nos Estados Unidos, acho que foi mais uma prova para a Red Bull que mesmo que o Verstappen precise recuperar posições, ele vai conseguir fazer. Então, eu estou bem de acordo com você. Facilita muito você ser ousado quando você tem um piloto que vai te pagar a sua aposta de qualquer forma. Então, é bem verdade isso. Fê, eu vou passar para o tópico seguinte, aproveitando isso, pegando até o gancho da primeira parte da resposta da Lu. Ela falou da Ferrari ter disputado o título e que isso, de certa forma, acabou ajudando um pouco porque é a Ferrari. E eu vou te dar mais outros dois anos até para embasar a sua resposta. A pergunta é, qual o papel da Ferrari na conquista da Red Bull? E aí, indo além de 2022, os outros dois campeonatos que a Ferrari disputou nessa era híbrida foram 17 e 18. Em ambos, a Ferrari também ficou para trás muito cedo, igual esse ano. Olha, o papel da Ferrari é imenso. Eu acho que a Lu permeou a resposta muito bem. Não tenho nem nada a acrescentar. Eu acho que o papel da Ferrari na conquista da Red Bull é muito maior do que a própria Red Bull. Eu não vou nem ficar citando casos específicos nesse ano porque eles são realmente muitos, muitos. Mas assim, e eu acabei já citando alguns em uma resposta anterior. Mas os erros de decisão estratégica, a hesitação em implementar a ordem de equipe quando você precisava disso, como foi em Silberton, e precisava ser feito, porque ali se o Leclerc vence a corrida, você fica a quase uma corrida de distância do Verstappen, ali existia muito campeonato e a coisa começa a desandar também ali. Os próprios erros dos pilotos, Sainz no começo da temporada na Austrália e Imola também, que ele bate sozinho na classificação, se recupera na sprint e depois toma o azar de tomar uma tombada do Ricardo. O Leclerc na França, que eu também falei. A Ferrari foi uma legítima bagunça esse ano, porque deu tudo errado. Deu tudo errado. E aí você falou, Gá, muito bem, dos campeonatos de 17 e 18. Que foram assim, os campeonatos que a Mercedes, antes de 2021, teve o mínimo de disputa ali, mas que desgarrou no final. Qual que eu acho que é a diferença? A Ferrari errou também nesses campeonatos. Errou em 17, errou em 18. Mas ali, querendo ou não, vai um pouco mais da parcela de culpa, talvez, para o Vettel. Eu vejo uma menor responsabilidade de Leclerc, e a gente tem que falar do Leclerc, porque ele foi o principal postulante ao título do Verstappen. Isso é triste de falar, porque o Leclerc, em momento algum, pareceu ser um campeão sólido. Mas ele foi o principal rival. O Leclerc erra na França, mas em geral é um piloto muito bom, um piloto muito regular. O Vettel não. O Vettel, é até difícil usar esse termo, mas ele deu uma legítima pipocada em 17, em 18. E aí, todo mundo vai lembrar daquela batida emblemática na Alemanha, liderando sozinho o campeonato. Liderando sozinho a corrida. Então, assim, a comparação é muito válida, porque, de novo, quando a Ferrari se vê com os holofotes virados para ela, ela comete erro atrás de erro. E como a Lu muito bem pontuou, a Red Bull não faz isso. A Red Bull não vacilou com o Verstappen em 21, muito por responsabilidade do Verstappen, é verdade, e não vacilou de novo em 2022. A Ferrari deixou os seus pilotos na mão em proporções diferentes, tanto em 17, quanto em 18, quanto em 22. E eu acho que foi por isso que tanto o Verstappen, quanto a Red Bull, simplesmente não tiveram trabalho algum em garantir os dois campeonatos desse ano. Foi muito por conta da Ferrari. Eu acho que talvez realmente tenha sido isso. Talvez tenha alterado a ordem dos fatores em 17, 18 e 22, porque, de fato, esse ano a Ferrari começa a errar antes do Leclerc. Dá para a gente cravar isso com segurança, que a Ferrari comete os primeiros erros. E o Leclerc erra também, erra na Emília-Romanha, erra na França, vai errar também mais para frente, é verdade. Talvez até no geral ele tenha errado mais do que o Vettel naqueles dois anos, mas o Vettel errou nos piores momentos. Então, o Vettel erra em Rock'n High em 18, quando ele assumiria a liderança e talvez o campeonato fosse outro. Ele bate na largada em Singapura em 17, quando era basicamente a chance que ele tinha para empatar o campeonato. Então, de fato, o Vettel errou nas piores horas e a Ferrari meio que foi junto. Mas em 22, foi a Ferrari que puxou para baixo o Leclerc. Eu estou com você. Ô Lu, vamos falar um pouco da estrutura da Red Bull, que acho que é uma daquelas que já são icônicas. Eu ia falar que vão ficar para isso, mas é uma formação icônica. Eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura. Adrian Newey, provavelmente o maior projetista de todos os tempos. Christian Horner, que é um chefe de equipe importante. Helmut Marco, que é um consultor, que é um cargo que não tem em outras equipes, mas que ele é basicamente um chefe de equipe 2 desse time, um comandante do programa de jovens. Fala um pouco dessa estrutura e de onde você vê esse trio entrando na história da Fórmula 1. É um baita time. O Marco, o Marco, ele é tipo um olheiro, né? Ele fica funcionando ali na academia dos pilotos, lá, fica observando os jovens, às vezes quando promove um, põe outro de castigo e coisa e tal, mas dá certo, está dando certo. Às vezes fala um pouquinho além do normal, mas quando ele tem que fazer o trabalho dele, só um pouquinho, quando ele tem que fazer o trabalho dele, ele é muito eficiente no que ele faz. Eu acho que a Red Bull hoje ela tem não só esses três, mas também todo um time de projetistas, estrategistas e tudo mais, um time muito coeso, um time muito entrosado, dá para perceber isso, dá para perceber que realmente as peças ali, elas são muito bem encaixadas. Eu considero hoje esse grupo técnico da Red Bull o melhor da Fórmula 1 atual, mas na história eu já tenho outros assim, outras equipes, outras eras que foram representadas por grandes nomes também, que eu acho que ficam à frente, mas a Red Bull está ali, eu acho que a Red Bull está no pódio, ou então pelo menos ali, está no top 5. Eu tenho uma admiração pela Ferrari da era Schumacher, eu acho que a Ferrari nessa era, Ross Brown, John Todd e também o Rory Barney. espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome dele. Mas enfim, que foi o responsável, o grande projetista, na verdade, muito se fala do Brown, do Todd, o Brown como o cara ali trabalhando junto com o John Todd no comando da equipe, o Todd, o chefe, o Ross Brown ali responsável pela parte de estratégia e tudo mais, e o Rory Barney era o cara responsável pelo carro, pelo design do carro, pelo projeto dos carros que levaram o Schumacher a esse domínio na Fórmula 1 que depois o Hamilton veio e atropelou. E quando eu olho para essa era específica, por que eu coloco essa era da Ferrari como, para mim, a era que realmente um time mais se destacou em termos técnicos? Houve temporadas ali que a Ferrari não perdia para ninguém. A Ferrari não perdia nem para ela mesma, porque hoje a Ferrari perde para ela mesma. mas naquela época, 2002, por exemplo, 2004 também, que se não me engano, 2004 foi a temporada que o Schumacher estabeleceu as 13 vitórias. Foi campeão na França. Exatamente. Então, assim, era um carro imbatível. Em 2002, se não me engano, foi quando o Schumacher foi ao pódio em todas as corridas. Foi 2002 e 2004. Essas duas temporadas especificamente, a Ferrari atropelou. e ela conseguiu marcar uma era na Fórmula 1 junto com o Schumacher. Então, eu acredito que esse time específico tenha sido, para mim, opinião minha, é muito pessoal, mas eu acho que foi o grande time na Fórmula 1. A gente tem, claro, o Colin Chapman com a Lotus, a gente tem a Ferrari no período que o McLeod ocorreu, lá na década de 70. A gente vai ter a McLaren com o Senna, o Ron Dennis como chefe de equipe, aquele carro que o Gordon Murray projetou também, que ganhou quase todas as corridas daquele ano. Foi 88, se não me engano. 88 que foi o ano que o Schumacher, perdão, que o Senna foi campeão. Enfim, mas eu acho que a Red Bull está ali, a Red Bull está no bolo. Esse grupo da Red Bull é excelente, é excelente. Só que, é aquilo, eu acho que é uma era hoje na Fórmula 1 também com grandes equipes. Eu acho que por mais que a Ferrari tenha feito muita besteira esse ano, eu não tiro o mérito da F1 75 ter sido tão rápida quanto em vários momentos. Sabe, como o Fê colocou, o ponto de virada na Hungria, eu concordo com ele plenamente, mas até ali a gente ainda via uma Ferrari muito forte, muito competitiva. Só que a Red Bull acabou passando, ok. Então, eu não tiro o mérito da Ferrari, por mais que ela tenha errado muito. Eu não tiro o mérito da parte técnica da Ferrari, até porque eu acho que o muito problema da Ferrari vai muito mais do binoto do que do cara que ajudou a construir esse carro, que é um carro muito bom. Por isso que a Ferrari está abaixo, mas a Red Bull é uma das grandes, sem dúvida. Sim, eu acho também que aquela estrutura da Ferrari do começo dos anos 2000 ela é imbatível. Eu também acho que é muito difícil a gente ver alguma coisa desse tipo na história. E até vou acrescentar os números das temporadas que você citou, para ilustrar esse comentário. 2002, o Ferrari, o Schumacher foi ao pódio todas as corridas, foi a de 2002, sendo que só na Malásia ele não foi primeiro ou segundo, ele foi terceiro. e em 2004 foi a temporada que Schumacher ganhou com 900 corridas de antecedência e ele venceu todas as corridas até o GP da Hungria menos Mônaco, que ele abandonou. Então, ele venceu todas as corridas. Então, assim, é uma coisa, era um domínio absurdo naquela época realmente e eu totalmente de acordo. Acho que a gente nunca vai ver alguma coisa daquele tipo na Fórmula 1. Inclusive, se acontecer isso, acho que a gente vai falir, né? Porque ao início vai se ficar se acontecer. Então, a gente torce para que não role. Fê, vamos falar então de Max Verstappen, né? A Lu colocou o Verstappen como um personagem importante nessa parte de táticas da Red Bull. Qual que é a importância do Verstappen? Não só na conquista, mas eu vou além na reestruturação da Red Bull, porque o Verstappen sobe da Toro Rosso com a Red Bull ainda numa fase de baixa. O Gá, antes só de pontuar, assim, só respondendo rapidinho a pergunta anterior que vocês falaram também. Cara, tem uma figura nessa Red Bull que eu acho que também é vital e que talvez a gente tenha uma dimensão depois que é Christian Horn. E aí eu já vou fazer o aponte para a pergunta do Verstappen que você me fez. Porque a Lu falou muito bem, Adrian Newell é o cara que projetou as McLarens campeãs 98, 99, Williams 92, 93. É um cara vencedor, é um gênio, é o melhor projetista que a gente já viu na vida. Então, muito marco que vocês falaram muito bem dele, não vou nem acrescentar nada. Agora, o Horner, cara, eu acho que ele é inclusive uma figura subestimada, talvez, na nossa Fórmula 1. Concordo, concordo. Porque ele é o chefe de equipe da nossa era. Ele é o cara, assim. Quando você fala assim, pô, quem é o chefe de equipe da era híbrida? Para mim, é Christian Horner. Porque assim, não tem como negar que como líder você está encarregado de harmonizar departamento técnico, comercial, esportivo, e nenhum time se saiu melhor por tanto tempo quanto a Red Bull. Nenhum, nenhum. E aí, muita gente vai falar do Toto Wolff, evidentemente. Só que pensa no que o Horner assumiu, quando ele assumiu, e no que o Toto assumiu e quando ele assumiu. É muito diferente você pegar o panorama de 2005 com o panorama de 2014. Muito diferente. Ele é um ótimo chefe de equipe, mas quando você julga as duas carreiras inteiras, eu acho que o Horner tem o seu pedaço do bolo ali também. E é por isso que esse trio, Horner, Marco, Newey, é tão de sucesso. Como a Lu muito bem pontuou, como também foi Jean-Todd e Ross Brown, como também foi James Allison, Toto Wolff na Mercedes agora, com o Nicky Lau dando um papel parecido com o do Marco. Aí a gente tem que falar de Petty Love também. Enfim, muitas figuras nesse sentido. E aí, falando do Verstappen, o pessoal, acho que o pessoal percebe pelos meus comentários, eu gosto muito de Max Verstappen, do piloto que é Max Verstappen. E eu já falei em um padrocast passado, e eu acho que o campeonato corrobora isso. Para além da questão de teto de gastos, que a gente ainda vai falar. Mas para além dessa questão, a diferença do Verstappen para outros grandes pilotos dessa geração, que são pilotos excepcionais, não vou cansar de dizer, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, enfim, somente um é um talento geracional. Eu acho que a gente usa muito esse termo, meu Deus, espetacular, geracional, não sei o quê. Muito com futebol, todo talento é um talento geracional. Na Fórmula 1, eu defendo que esse termo tem que ser usado para uma pessoa, porque gerações são uma só e uma pessoa defende uma geração. O Verstappen vai definir essa era Fórmula 1 pós-Rébito, eu não tenho dúvida nenhuma disso. porque o espaço de talento que ele tem com relação ao próprio Leclerc, ao próprio Russell, ao próprio Norris é muito grande. Acho que é maior do que a gente imagina. Quando a Lu fala e fala muito bem na resposta dela anterior que a Red Bull só ousa, só aposta alto, porque sabe que o Verstappen vai dar um retorno, nenhum piloto da Fórmula 1 hoje dá esse tipo de retorno, nenhum, nenhum. Leclerc não dá, Russell não dá, Norris não dá. Então assim, é um gênio. E aí eu acho que é seguro dizer que por ser um gênio ele tem uma importância vital nessa conquista. E na reestruturação da Red Bull também que você me perguntou, porque como você pontuou o histórico, a gente lembra que a Red Bull vinha numa era pós-Vettel tentando se achar. 2014 foi aquele ano que o Ricardo mostra muita promessa que ele domina o Vettel. Aquele ano foi o ano do Ricardo e foi justamente o ano que o Vettel pula de barco e decide ir para a Ferrari. 2015 foi o ano do motorzinho da Renault. só que ainda nesse ano de 2015 que a Red Bull não ganhou corrida nenhuma. Só que ainda nesse ano de 2015 e a primeira metade de 2016 esse período serviu para mostrar para a Red Bull que com o que Viet você não ia para lugar nenhum. Você não ia sair dali. E que o Ricardo não era um talento geracional. Exatamente. Que o teto de talento do Ricardo talvez não fosse aqueles que eles esperavam depois de 2014 porque a visão estava muito deturbada. O Vettel vinha de um tetracampeonato o carro da Red Bull caiu de produção muito bem verdade mas também muito da Mercedes que se preparou para a era híbrida. E aí quando você vê em 2014 cara o Ricardo dominando o Vettel vencendo as únicas três corridas que a Red Bull venceu aquele ano você vê e fala opa a gente tem um diamante aqui e muito bem falado você vê na primeira metade de 2016 que o Ricardo não era aquele diamante era um ótimo piloto era um bom piloto mas não era o cara que ia te fazer subir de patamar aí você olha ali para a sua equipe irmã você vê na Toro Rosso um moleque na época ele era um moleque em 2015 colocaram no carro como se nada ele começa constantemente a aparecer em zona de pontuação belisca um quarto lugar aqui um quinto lugar aqui e aí beleza vamos dar uma chance vamos dar uma chance para ele na primeira metade de 2016 pronto na primeira corrida na primeira corrida dele pela Red Bull ele vence para a corrida então assim eu acho que a liga serviu muito o Verstappen tem um papel importantíssimo na reestruturação da Red Bull porque ao vencer aquele GP na Espanha em 2016 a Red Bull olha e fala cara esse é o meu cara não é o Ricardo é esse o meu cara aí eu vou deixar o processo de adaptação amadurecimento tomar conta naturalmente que o Verstappen a gente lembra em 2018 aquela primeira metade de campeonato de 2018 do Verstappen foi tenebrosa não parava de bater não parava de ter problema e ali tudo culpa dele mas era um processo porque todo mundo sabia que ele era um piloto muito arrojado que ele errava porque ele queria mais não é porque ele queria menos ou porque ele se contentava com o que ele tinha na pista ele ia para cima que nem um doido e aí você tem que ir lapidando você tem que ir lapidando e aí a resposta está aí a partir de 2019 e o próprio Ricardo fala isso o Ricardo recentemente deu uma entrevista para o site da Fórmula 1 que ele fala a partir de 2019 aí o Verstappen vira a chavinha ainda com problemas mas ele deixa para trás é o segundo Verstappen digamos assim o Verstappen 2.0 na Fórmula 1 então pelas suas performances pelo seu desempenho o Verstappen tem um papel eu acho que é o protagonista dessa reestruturação da Red Bull que descambou no título de 2021 de pilotos e agora de construtores em 2022 Pois é e assim eu acho que se a gente for analisar fiamente é muito difícil a gente dizer qual que é o ponto de virada na carreira de alguém ou quando que alguém se transformou em muito forte ou imbatível mas a partir do segundo semestre de 2019 o Verstappen começa a entrar numa fase em que basicamente ele não saiu até hoje né então ele começa a realmente dominar a equipe em 2020 ele tem um desempenho assombroso assombroso sim a temporada de 2020 do Verstappen talvez ela seja muito subestimada porque o carro da Red Bull era muito inferior ao carro da Mercedes e o Verstappen vai disputar aquele vice-campeonato com Bottas até a última corrida né e com atuações absurdas o Verstappen tem o Verstappen vence aquela corrida dos 70 anos que é é uma das grandes atuações da história da Fórmula 1 aquela corrida o fim de semana inteiro porque a Red Bull tinha sido trucidada pela Mercedes na semana anterior na mesma pista com um nome diferente e aí na semana seguinte eles fazem uma estratégia doida vai classificar com pneu duro já era difícil ele classificar com pneu duro ele consegue passar pro Q3 com aquele pneu de pedra e aí faz uma corrida assim é absurda pra mim a grande talvez seja a grande atuação da carreira do Verstappen esse GP dos 70 anos então de fato o Verstappen pós vamos lá pós-férias de 2019 eu acho que ele não deixou cair o nível em momento nenhum da carreira dele até esse momento ô Lu e até onde pode ir esse casamento entre Verstappen e Red Bull se acabasse hoje onde que você colocaria ele na história da Fórmula 1? nossa tem muita coisa ainda Nico Rosberg dá precedentes pra gente fazer essa pergunta verdade né se acabasse hoje eu acho que seria muito muito forçado se a gente não colocasse na lista ou sei lá no top 5 talvez dos grandes casamentos da Fórmula 1 seria muita forçação ah ele só tem um título não importa é o título sabe foi a temporada foi uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1 pelo menos dessa era recente e o Verstappen lutou até o fim então ele já ele já é hoje o Felipe contou muito bem pouca coisa pra acrescentar sobre o Verstappen na Red Bull ele já é hoje o grande nome dessa equipe é há muito que se falar do Vettel eu acho que o Vettel foi o pioneiro eu acho que aquilo que o Vettel que a Red Bull viveu com o Vettel foi uma coisa muito muito de de primeiro amor de juventude mesmo vamos dizer assim foi uma explosão a Red Bull e eu acho interessante e eu acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente mas a Red Bull foi uma equipe que já nasceu de média querendo ser grande nela já foi uma equipe que logo no início ali caminhando na Fórmula 1 você já percebia um potencial nela você já percebia que dali sairia alguma coisa muito interessante no futuro e de fato isso aconteceu então eu acho que ela viveu esse amor de juventude com o Vettel e hoje o que ela está vivendo com o Verstappen é uma coisa muito mais madura é um casamento mesmo ela está caminhando para ser uma parceria um casamento que tem tudo para ser bem sucedido são mais seis anos aí pela frente porque o contrato dele termina só no final de 2028 então eu acho que a meta daqui para frente são recordes e eu acho que não é exagero nenhum a gente falar sobre isso o Verstappen ele já tem 33 vitórias ele chegou na sua 33ª vitória correto Gá? se eu tiver falado errado você me corrija aí porque na corrida passada eu estava de folga não de folga não eu estava com a MotoGP exato estava em outro fuso estava em outro fuso mas ele chegou a sua 33ª vitória o próximo da lista é o Senna que tem 41 então pode ter certeza que ano que vem o Verstappen está batendo as 41 vitórias do Senna e aí depois vem Proust e depois vem Vettel e ele só tem a crescer nessa lista porque a gente está falando de um piloto de 25 anos que tem mais 6 anos pela frente com uma equipe que tem um carro muito bom e ela ainda está dentro de um regulamento que vai durar na Fórmula 1 até o final de 2025 então pelo menos mais 3 temporadas para o Verstappen manter o nível e a Red Bull também manter esse nível então é um casamento que tem tudo para ser muito bem sucedido e mais até do que já é porque eu acho que Verstappen e Red Bull já é um casamento muito bem sucedido quem discorda disso está vendo errado a Fórmula 1 não está entendendo o que está acontecendo Fê, antes de passar para você responder essa pergunta eu abri aqui os dados das corridas que eu citei em 2020 em Silverson e teve um que me chamou muito a atenção na corrida anterior ao GP dos 70 anos no GP da Inglaterra o Hamilton fez a pole com 1 segundo ponto 2 de vantagem para o Verstappen então essa era a diferença dos carros de Mercedes e Red Bull na época para quem hoje fala não porque está muito desequilibrada a Fórmula 1 hoje a Fórmula 1 de 2022 está desequilibrada com 3 décimos para lá para cá naquela época a segunda melhor equipe tomava 1 ponto 2 da equipe principal e o Verstappen ganhou a corrida do GP dos 70 anos numa prova em que ele toma 1 segundo na classificação e larga até atrás do Huckenberg que foi chamado no episódio da Covid então era esse o tamanho da diferença entre os carros por isso que eu acho essa atuação absolutamente histórica o Fê me fala do casamento Red Bull e Verstappen 2020 foi doido porque você falou muito bem às vezes você lendo em fóruns você vê assim cara a temporada 2004 foi chata o Schumacher ganhou muito antes temporada de 2002 também a temporada de 2020 a gente estava graciado que estava tendo temporada por conta da Covid mas esportivamente falando tecnicamente falando foi um porre foi um porre porque só dava o W11 da Mercedes aquele carro é um carro fenomenal aquele carro tem que estar na lista de melhores carros da história do esporte que fez o Bottas chegar no final da temporada querendo ser vice o Bottas daquela época e assim é que nem você falou o Verstappen ter conseguido nove pódios naquele ano que já foi um ano reduzido nove pódios com aquele carro é um feito impressionantissíssimo e aí puxando pelo casamento respondendo pela segunda eu concordo com a Lu é muito difícil você prever porque a gente está em 2020 o Verstappen tem 25 anos hoje hoje eu diria que esse casamento tem um tamanho equivalente a Alonso e Renault se acontece amanhã uma tragédia com o teto de gastos a Red Bull está proibida de disputar o campeonato de Max Verstappen também que evidentemente não vai acontecer mas caso isso acontecesse e o Verstappen se aposentasse amanhã eu acho que a gente no futuro olharia com esse mesmo carinho que a gente olha para Fernando Alonso e Renault hoje mas eu acho que tem chances muito maiores de ser mais do que isso como a Lu falou as condições de temperatura e de pressão são excelentes é um cara que vai entrar no auge dele ainda e isso é assustador da gente falar porque ele tem 25 anos ele vai entrar no auge dele ainda com uma equipe de ponta com um carro muito bom então assim tem tudo tem tudo para ele cada vez mais ir escalando recordes e como a Lu falou ele passou o Alonso eu lembro no começo da temporada quando a gente fazia essas estatísticas o Verstappen estava passando Rosberg Piquet e ele passou o Alonso nessa mesma temporada e assim e aí por exemplo ele vai buscar o Senna depois que ele buscar o Senna ele tem que buscar o Vettel aí ele já está no top 3 de maiores vitórias da história da Fórmula 1 é bizarro então vale lembrar claro quando a gente fala de carro bom da Red Bull de Verstappen que essa geração vai até 2022 começou esse ano com esse novo regulamento técnico efeito solo e vai até 2026 que a partir daí a Fórmula 1 vai para um caminho mais sustentável de motor vai tirar a MGU MGU-K enfim então se a Red Bull engata num período de dominância até esse ano até 2022 como a Mercedes fez na era híbrida e não é um cenário tão longe da gente conseguir visualizar eu acho que aí a gente estaria falando num casamento nível Schumacher-Ferrari Hamilton-Mercedes se ele vence todos esses campeonatos o que vai ser muito difícil mas se ele vence todos esses campeonatos aí ele já vai para as cabeças vai para os grandes até quando vai esse casamento acho que a Lu falou ele tem contrato o próprio pai do Verstappen falou já em 5 belos anos então até 2028 acho que é impensável imaginar qualquer cenário que não seja o Verstappen na Red Bull a partir daí eu acho que é uma via muito clara a Red Bull tem um baita de um talento se o Verstappen continuar entregando o que ele entrega hoje ou talvez até um pouco menos a decisão lógica para a Red Bull é manter o cara agora é muito mais importante o caminho contrário dessa via o Verstappen olhar para a Red Bull e falar essa equipe hoje tem condição de mirar um carro que eu posso vencer corrida se não tiver aí eu consigo imaginar ele a partir de 2028 que é o fim do contato dele partindo para a equipe do momento que é muito difícil da gente prever porque estamos daqui 6 anos desse cenário se não se a Red Bull ainda minimamente conseguir entregar um carro confiável que projete vitórias e quem sabe campeonatos eu não consigo imaginar esse casamento acabando muito cedo nessa década talvez é concordo concordo vamos lá então primeiro vamos falar só da parte do entendimento do regulamento depois a gente embarca na questão mais sensível Lu estrutura forte entendimento do novo regulamento a Red Bull pode estabelecer uma dinastia maior do que ela teve entre 2009 e 2013 do tipo da Mercedes no Coisa Era Híbrida? eu acho que pode sim eu acho que pode até porque a gente vai falar sobre isso mas a Red Bull ela saiu na frente isso é fato ela saiu na frente esse ano no grid ah gastou mais do que deveria teve vantagem saiu na frente a FIA vai ter agora cabe a FIA ver o que ela vai fazer aí né mas olhando friamente mesmo só falando de carro de projeto de piloto e coisa e tal dentro desse regulamento a Red Bull leva vantagem então eu acho que ela vai para 2023 com essa vantagem e dali em diante é ela continuar trabalhando evoluindo esse carro que tem tudo sim para estabelecer como você falou uma nova era só dela ter conseguido quebrar essa hegemonia da Mercedes isso diz muito isso também é um baita de um alerta para como uma mudança de regulamento pode bagunçar a ordem de força no grid as ordens de forças ali no grid jogou a Mercedes para o terceiro lugar foi de primeiro para terceiro agora eu também acho que por mais que a Red Bull ela tenha crescido muito na segunda metade da temporada e eu creio e eu acredito sim que ela possa estabelecer uma nova era na Fórmula 1 eu também eu olho para as equipes hoje do grid Mercedes Ferrari eu vejo equipes tão fortes quanto e capazes de chegar lá também eu acho que a Mercedes é uma grande incógnita esse carro da Mercedes é uma grande incógnita e é com esse carro que ela vai a base para o ano que vem mas a Ferrari especificamente por ter conseguido acompanhar a Red Bull até certo ponto na temporada eu é difícil dizer isso mas eu levo mais fé na Ferrari porque a Ferrari tecnicamente falando ela também conseguiu construir um carro muito bom mas a Red Bull ela leva vantagem ela tem elementos melhores ali no seu conjunto então eu acho que a gente pode sim estar diante de uma nova era na Fórmula 1 com o Versace em Red Bull Fê agora o outro lado dessa história a gente não pode deixar de falar de dois temas que movimentaram as últimas semanas a morte do Dietrich Matestits que foi o fundador da Red Bull era o dono da marca e tal primeiro se isso vai ter impacto você imagina num curto prazo e na sequência a gente vai falar sobre o teto orçamentário mas primeiro fala do do Didi falando do Didiga é Dietir Matestits o quanto eu treinei pra falar esse nome é brincadeirinha eu não consigo ter um problema de dicção mas respondendo a pergunta sinceramente não porque o Matestits antes da morte ele já tava mal há algum tempo o próprio comunicado diz que era uma luta contra uma doença terminal e isso já vem desde o ano passado tanto que tem rumor da morte dele circulando tem um tempinho eu já diria coisa de um mês um mês e meio e a Red Bull seja lá quem estiver no comando nesse período que eu imagino que não possa ser menos do que um ano a Red Bull continua muito que bem quando a gente fala muito que bem a gente não fala só na Fórmula 1 claro é o nosso objeto de escopo aqui mas a Red Bull como um projeto associado de esportes continua muito bem não dá sinais de desaceleração então assim a longo prazo a curto prazo não não vejo qualquer tipo de prejuízo a longo prazo por ele ter sido o cara dessa expansão tanto no esporte motor quanto no esporte geral aí até pode ser eu consigo visualizar algum tipo de prejuízo por agora eu acredito que não muito bem Lu agora vem a parte mais delicada eu imagino o teto orçamentário a Red Bull furou o teto orçamentário de 2021 isso já está já comprovado já está oficializado mas a FIA não sabe ainda como punir e a Red Bull não sabe como ser punida ainda aparentemente vai ter um acordo entre as duas um acordo secreto em que a Red Bull assume a culpa e sofre consequências que a gente nunca vai saber quais nesse cenário nebuloso qual que pode ser o impacto disso? ai ai francamente não só um parêntese a FIA não sabe o que fazer nunca ela não sabe o que fazer nunca nada ela nunca vai saber o que fazer diante de uma situação que ela mesma inventa eu acho que o impacto pode não ser tão grande assim até porque como você falou vai 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 ser feito um acordo e a gente não faz ideia de que tipo de acordo vai ser esse a gente não tem nenhuma perspectiva sobre qual será a perda da Red Bull relacionada a isso eu acho que vai haver alguma perda sim mas ai que vem aquela questão vai ser uma perda só que colocando na balança compensando com o ganho que ela teve por ter gastado além da conta será que realmente lá no resultado final ela vai ter tanta perda assim porque por exemplo se fala uma coisa que se fala é em perda de tempo em túnel de vento em simulador isso é uma grande perda sem dúvida se realmente acontecer se ela realmente tiver esse tempo de treino de simulador em túnel de vento reduzido 20% 25% é uma perda muito significativa a gente está falando de uma categoria em que não há testes como era antigamente os testes eles são muito reduzidos as equipes ficam à mercê dos fins de semana dos treinos livres para poder testar atualizações testar novidades tentar alguma evolução então você precisa você depende muito do túnel de vento você depende muito do simulador pelo menos para você ter uma ideia se aquilo que você está projetando vai funcionar se ela perder isso é de fato perigoso é um impacto isso pode fazer os outros times que hoje tem certa desvantagem alcançá-la eu não acho que a Red Bull vai perder o primeiro posto mas eu acho que a gente vai ter um equilíbrio eu acho que é nessa por exemplo que a gente pode ver a Mercedes chegando que eu acho que a Mercedes ela tem potencial a gente pode ver a Ferrari que tem um carro tão bom quanto também conseguindo recuperar essa desvantagem que ela acabou tomando nas últimas corridas eu acho que talvez se reflita nisso agora de ver a Red Bull perder o favoritismo eu não acredito que ela vai perder o favoritismo não eu queria muito ver a Red Bull perder pontos mas assim perdendo pontos mas é porque tem que servir de lição gata para que tem esse teto eu concordo eu concordo eu acho que a punição tinha que ser esportiva também tem que ser esportiva mas vamos lá pode passar para o Felipe o Fê pega carona então nessa resposta da Lu e então só para reforçar o último grande acordo que a gente teve na Fórmula 1 foi o de 2019 do motor levemente adulterado da Ferrari com a FIA levemente e a Ferrari assim ela ficou duas temporadas apática e ela terminou em 2019 com um motor que sei lá parecia um motor de uma Brasília modelo 54 então queria que você falasse se isso pode acontecer com a Red Bull a verdadeira Jeep 2 Engine talvez aquele era aquele era eu vou te falar eu acho que pode complicar a Red Bull sim agora que a FIA tem esse hábito de fazer acordão nos bastidores com o Supremo e tudo eu enxergo esse potencial e para mim essa complicação que a Red Bull vai ter e deixando bem claro eu concordo com vocês eu acho que a polícia não tinha que ser esportiva similar ao que aconteceu com a McLaren em 2007 você consegue punir a equipe sem punir o piloto concordo eu também não acho que tem que tirar o título do Verstappen mas eu acho que a Red Bull no campeonato de construtores precisa sofrer as sanções necessárias eu acho que esse é o grande ponto que pode prejudicar a longo prazo eu diria e aí talvez discordando um pouco da Lu que é um obstáculo muito maior do que Ferrari e Mercedes possam apresentar numa corrida com barreiras eu imagino sei lá em que a linha de chegada vai essa nova dinastia que a Red Bull quer firmar pelo menos até 2026 você tem uma barreira de um metro da Ferrari um metro e vinte e cinco da Mercedes desculpa aí para os fãs da escuderia e aí você tem uma de dois metros e meio que é essa implicação do teto de gastos por quê? porque o que se fala agora e a Lu pontuou muito bem o que se fala agora é de uma multa muito pesada e tempo de túnel de vento simulador e tal reduzido e isso tem potencial para prejudicar apesar da Red Bull já ter se acertado nessa nova era ter feito um carro muito bom na RB18 ainda assim é uma nova era as equipes estão se descobrindo você busca entendimentos maiores e a Red Bull fatalmente vai sair no prejuízo se essa for a sanção talvez não no prejuízo que a gente esperava fosse ter mas futuramente vai ser um prejuízo grande porque eu lembro até estava escrevendo a nota da Mercedes pós-GP dos Estados Unidos e na entrevista para Sky Sports o Toto Wolf chefe da Mercedes ele já falou hoje como as coisas estão hoje nós temos 14% a mais de tempo de túnel de vento do que a Red Bull para 2023 hoje sem sanção alguma isso já é grande isso já é significativo isso por implicações de campeonatos passados principalmente de 2021 do acúmulo de tempo então esses 14% são enormes e podem ser ainda maiores então eu acho que a Red Bull tem um grande problema pela frente se a desculpa foi o pessoal da lanchonete o pessoal do refeitório isso daí vai sair caro essas comidas vão sair caras 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 cara eu temo muito pelo teto de 2022 porque ano passado não tinha lanche da copa esse ano tem é mais caro e com o MEC Alemanha o escândalo que está eu meu Deus do céu o salário vai quase tudo nele pois é então é uma preocupação o Lu e Fê para a gente fechar então começo com a Lu no meio disso tudo como é que você enxerga a Fórmula 1 2023 quem vira favorita no meio de performance conquista polêmica desenvolvimento e tudo mais é a Red Bull? olha eu acho que apesar disso tudo ainda é a Red Bull eu acho que ainda é a Red Bull eu acho que tem o melhor piloto hoje do grid e a Mercedes tem o outro melhor piloto lá junto com ela que é o Hamilton a gente também não pode deixar isso de lado de maneira nenhuma aliás a gente viu isso na corrida passada nos Estados Unidos se tem um cara que vai dificultar que pode muito bem dificultar a vida do Verstappen é a Lewis Hamilton sem sombra de dúvida é o Hamilton Mercedes dê um carro decente na mão do Hamilton para a gente poder ter de volta o entretenimento mas eu acho que a Red Bull ela leva vantagem apesar de tudo acho que ela ainda ela vai ela vai para a defesa do seu título mas eu acredito que que essa essa questão como eu falei na minha resposta passada eu acredito que essa questão do teto de gastos e sim ela vai ter alguma perda e eu acho que essa perda vai ajudar a trazer uma igualdade acho que vai ajudar a fazer essas equipes que são equipes grandes também equipes que também tiveram ótimos momentos em 2022 chegar ainda mais perto da Red Bull então acredito que a gente que a gente vai ter em 2023 um pelo menos eu espero que seja um campeonato mais equilibrado entre Red Bull eu coloco Red Bull Ferrari e eu acredito que a Mercedes vai conseguir avançar ainda mais e aí Fê você já você já falou já ficou um pouco mais com o pé atrás em relação a Red Bull pelas prováveis sanções ela segue favorita? eu acho que talvez de uma maneira torta a gente vai ter um campeonato tão competitivo que a gente esperava que 2022 fosse em 2023 no caso porque antes de toda a polêmica do teto de gastos eu imaginava Red Bull contando de novo com a favorita hoje por causa dessas sanções eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande uma chance também muito grande da gente ver três equipes mais ou menos no mesmo patamar Ferrari, Mercedes e Red Bull e aí a ordem de forças vai depender claro de coisas que ainda não aconteceram futuramente acontecerão como design de carro projeção orçamentária enfim mas eu acho que a tendência é que essas três equipes estejam mais ou menos no mesmo patamar e aí eu também vou levantar uma bola da Alpine porque a Alpine tem um carro que cresceu nessa temporada muito provável quer dizer talvez não não dá pra cravar pois Daniel Ricciardo pois Lando Norris na verdade mas a Alpine tem grandes chances de ser a quarta colocada do Mundial de Construtores ser essa a quarta força e a Alpine já demonstra sinais de que o carro de 2023 vem quente por aí vem bom por declarações até de chefe de equipe que claro vão sempre aumentar o peixe e tudo mais mas somado isso essa boa expectativa com o fato de que tem um piloto que eu sou muito entusiasta que é a PR Gasly na Alpine em 2023 com o Esteban Ocon que também é um baita de um piloto eu não acho que a Alpine vai brigar com Red Bull Mercedes e Ferrari mas eu acho que talvez seja uma presença esporádica no pódio eu consigo visualizar esse cenário então eu espero o campeonato de 2023 seja do jeito que for um pouquinho mais emocionante do que esse porque a gente está com 19 corridas quatro equipes foram ao pódio só que dessas quatro a McLaren foi uma vez então está terrível está terrível ruim ruim está terrível mesmo olha só Fórmula 1 continua neste domingo não sei se é uma boa ou uma má notícia diante da temporada que a gente está tendo mas tem GP do México quer dizer GP da cidade do México agora tem novo nome no circuito Hermanos Rodrigues que eu sempre eu sempre gosto de frisar sobre o GP do México cidade do México é lindo é maravilhoso é divertido ver o povo todo ali festejando gritando olê 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 tcheco tcheco mas a pista é um horror um horror então eu refaço aqui o meu pedido encarecidamente vocês promotores mexicanos façam um circuito novo pode até chamar de Hermanos Rodrigues mas façam um circuito novo porque infelizmente o circuito do México é muito chato muito chato e é uma prova que poderia ser tão divertida porque essa questão da altitude ela é uma coisa completamente única no calendário da Fórmula 1 é a única corrida que a gente tem em uma altitude de verdade porque as equipes sofrem passam mal aqui em São Paulo aqui em São Paulo eles já tem que reduzir motor lá no México é uma coisa de louco eles vão praticamente com uma especificação B do motor então tinha tudo para ser uma corrida muito legal mas não se ultrapassa lá então a gente não consegue desfrutar do que poderia ser uma corrida das mais malucas do calendário então por favor México repense a formação da sua pista porque tende a ser uma prova muito legal mas no Grande Prêmio a gente continua com os nossos programas a programação continua imparável o seu agregador favorito de podcast também vai estar atento aos programas principais do Grande Prêmio que vão pintar por lá no YouTube sexta, sábado, domingo antes e depois da corrida tem o briefing esse briefing depois da corrida meu Deus do céu é um esse foi escandaloso esse último foi um escândalo esse último foi idoso pois é então fim da tarde noite vocês vão ficar com os nossos briefings todos no GP2 nosso segundo canal do YouTube as análises em vídeo continuam por lá eu agradeço demais a Lu ao Fê ao Pedro Prado aos amigos da Central 3 Gil e a mim um beijo para todos vocês e até mais tchau